Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Oriel, hoje eu vou dar uma dica sensacional para vocês, nós estamos com esse cooktop aqui e a gente vai instalar ele nesse porcelanato e a gente vai tirar o vidro dele, porque o vidro é basicamente para segurar a peça de baixo então o porcelanato vai fazer a parte do vidro, então fica no vídeo que esse vídeo vai ficar top o que a gente vai fazer aqui é soltar os parafusos Então, como vocês viram tirando a peça aqui não tem dificuldade, é só ter uma chave phillips, você já tira tudo, a peça está tudo aqui ó só mantém ela no lugar para você não perder, então a nossa referência é o vidro então eu vou colocar o vidro aqui na medida certinha e aí que eu vou fazer, aí eu vou marcar porque eu vou fazer esse mesmo corte no porcelanato, então essa que é a dica depois eu vou tirar e só vou usar só a tampinha com a base embaixo então quer dizer, a gente vai substituir o vidro pelo porcelanato então o fogo ele pega aqui ó, ele não vai passar aqui para baixo do porcelanato, ele vai ficar aqui ó Música 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 Como vocês estão vendo ó, ficou a marca certinha, então tem que acompanhar o que que eu faço? Eu faço a volta primeiro com a maquita, a volta todinha e depois eu vou passando a maquita assim filetando, mas aí faz o jeito que você achar melhor, esse é o meu jeito agora eu tô passando a maquita no meio do redondo, então eu vou passar a maquita fazer vários filetes para poder tirar esse redondo Música Música Agora eu tô passando o rebolo número 120, esse rebolo eu uso para fazer as bordas da pia da área molhada para rebaixar o porcelanato, é o mesmo rebolo, 120 aí eu tô usando uma broca número 25 milímetros ela tem, ela é de 25, ela é de torneira agora eu tô colocando essa faixa, essa aí é da área molhada, vai um tanque aí então esse filete aí ele tem 2 centímetros, toda a área molhada tanto de pia eu faço com 2 centímetros, eu fiz essa dobra aí ó, essa dobra aí porque eu apoiei em cima do móvel para dar um descanso legal, não esquece de deixar aquele like e compartilhar o vídeo, essa parte aí ó, eu tô colocando PU em toda a volta e é dupla colagem, então essa peça aí ela tem uma dupla colagem para ficar bem resistente mesmo, entendeu? Então todos os meus, minhas bancadas eu faço tanto pia, esculpida, tudo com dupla colagem não esquece de apertar o sino das notificações para você receber os próximos vídeos, as próximas dicas sensacionais que eu vou dar Música Então aí é o fundo, agora eu tô colocando o fogão, eu só apoiei embaixo, coloquei essa borrachinha aí que já vem né, básico e parafusa e é isso daí ó, eu simplesmente só tirei o vidro e substituí pelo porcelanato Como vocês estão vendo aí, parafusei tudo, deixar bem explicado aqui que ninguém mexeu na parte elétrica do fogão de gás de nada A única coisa que eu fiz foi usar o vidro de gabarito para eu poder tirar as mesmas medidas que já existe do fogão da parte do fogão Então ninguém mexeu, nem em gás, nem na elétrica não mexemos em nada simplesmente tiramos o vidro e colocamos o porcelanato com duas camadas então é isso agora coloquei os botão, o serviço ficou top para a pessoa que faz pergunta como que limpa se cair óleo vai ficar ruim de limpar coloquei óleo aí a dica que eu vou dar para vocês é não colocar nenhum produto abrasivo sempre neutro detergente neutro se você quiser passar um veja pode passar um veja neutro não pode ser nada de cor para não manchar a cola então é só como é fácil limpar joguei o óleo passei o detergente acabou, está limpo não tem dificuldade nenhuma então eu estou fazendo o rebaixo desse tanquinho e é a dica que eu vou dar você que está reformando que contratou porcelanatarista ou marmoraria esse tipo de trabalho aqui ó é poucas pessoas que fazem então quando você for fazer o seu exige isso porque isso daqui é fundamental no dia a dia ó, dá uma próxima câmera aqui é um tanquinho de sobrepor ó como que vem toda a rebarba ó e a altura que ele está aqui ó está vendo? como que a pessoa vai puxar a água aqui ó não vai, fica um degrau ó não tem como ainda mais o acabamento muito feio vocês veem ó isso daqui é um tanque de sobrepor só que se eu colocar sobrepor ó vai dar quase um centímetro e meio ó então ó, está vendo? e sem contar que bem mal acabadinho ele veio aqui ó então olha o que eu fiz agora olha esse lado aqui esse aqui eu já passei a minha ferramenta ó olha como ficou ó dá para vocês verem? ó, zerado ó, está vendo? agora eu vou virar ele aqui ó ó, agora você compara aqui e aqui tá vendo? então fica a dica aí para você que está aprendendo e você também que já está no ramo mas né, que está com dificuldade nesse trabalho ó olha os meus vídeos aí que eu vou dar todas as dicas deixa no comentário aí que a gente vai responder então aí é um rebolo número 120 também já é um rebolo que está bem gasto eu uso quando está gasto para essas coisas assim tá vendo? eu vou terminando ele assim ó eu passei esse rebolo aí depois eu passo uma lixa também para dar acabamento que eu vou mostrar para vocês o serviço fica top eu vou terminar tô passando agora essa lixa aí que ela dá um acabamento fino tá vendo essa lixa aí você compra em qualquer depósito põe na lixadeira é bem baratinha essa lixa aí aí você passa assim ó fica o acabamento filé acabamento ficar top não fica rebarba não fica nada muita gente não gosta de rebaixar porque queima tá vendo ó aí queima o inox o cara não sabe o que fazer hoje eu vou dar a dica pra você ó queimou pega uma massa de polir e passa e esfrega um pano uma franela um pedaço de pano ela vai polir a peça de novo que é um inox isso aí é inox ele aceita polir aí você pule ele volta zerado brilhante de novo é uma dica que muito valiosa que ninguém vai te dar só aqui no canal nosso então não esquece de deixar aquele like e compartilhar o vídeo take my hand we'll make it somehow we can't miss out i'm done living life with the lights i'll die with my own doubts be free be free be free be free be free be free abertário que já tá lá instalado então eu não vou fazer a medida que eu quero eu tenho que seguir a medida que tá lá então essas dicas que a gente tá dando que eu tô dando no caso essa dica que eu tô dando segue sempre o projeto que tá lá aí tô passando a maquita e tô deixando a marca vermelha pra mim depois fazer o rebaixo tirar todos os lascados vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do vídeo de como fazer o buraco da cuba beleza e eu vou terminar de cortar por trás para não quebrar a peça e não estragar a peça e aí don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun you can do better let me show you what a good time looks like you can do better so much better i want to be silly baby dance the night away i'll kick my shoes up if i want let yourself be free and maybe you sempre vai guardando os rebolos porque esses rebolos mais velhinho você pode usar ele para fazer as bordas das pias dos tanques então é uma você não perde entendeu aí ele é perfeito ó como ele fica perfeito e esse rebolo em baixa rotação ele tira todos lascados também você não precisa nem passar a lixa d'água porque ele já em baixa rotação ele fica ele tira todos lascados lembrando que é um rebolo 120 em baixa rotação e aí ó como vocês estão vendo ó fiz o rebaixo agora ficou perfeito quando a pessoa for lavar a água vai cair ali ó lá ó ficou um milímetro mais baixo do que o porcelanato porcelanato e lembrando que esse porcelanato também é tudo dupla colagem ele tem dupla colagem é dois porcelanato colado com pu e massa plástica essa parte aí ó eu colo com pu e depois eu dou todo acabamento com tela com massa plástica serviço fica filé agora eu tô dando acabamento aí eu passei a fita só para não pegar muita massa plástica na parte da do inox e aí você passa massa plástica agora e depois você tira a fita depois que você tirar a fita você pode passar um pouco de massa plástica para dar acabamento mas você tira com álcool no inox beleza tô colando essa faixinha aí é a área molhada e eu colo ela com pu também pu e massa plástica mais uma vez não esquece de se inscrever no nosso canal não 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho